Bora, Matô! Era um bolichinelo que você fez agora? É! Gostei! Era um pesquisa de um... Não, eu tô treinando como eu vou pegar ele pra isso Ah, entendi! Não, eu acho que ele fez isso pra ver se ele ia caber ali na terra É! Caralho! O Renato não visou pra ver se ele ia fazer isso Eu acho que... Ó! Dois, né? Aí! Foi eu! Eu tenho força, Matô! Mano, pior que quando eu puxei no terra eu já senti mais leve essa Claro! Ele teve um sentimento! Sim, cara! Entendeu? 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 Mano, eu tô viajando e eu vim tá ligando pra ela Pô! Só sai assim! Só sai assim! Três horas e três meses aí de casa! Ah, senhor! Agora, molequeão! Bora, hein! Por aí, cartão? Não! Não! Duro! Entra! Vai, moleque! Vou! Êêêêêêê! O Baron você tem alguma coisa assim! Vai, duro! Aperta bem a barra, vamos! Isso, isso, isso! Subiu, subiu, subiu!